Bom dia! Muito bem! Olimpíadas! É verdade, as Olimpíadas são sempre especiais, não é? E os Jogos de Paris 2024 já estão aí. A cerimônia oficial de abertura só vai acontecer na sexta-feira. Mas as disputas começaram hoje em duas modalidades coletivas. Uma delas é o futebol masculino, uma das modalidades mais queridas do fã de esporte brasileiro. A nossa seleção pré-olímpica decepcionou e não conseguiu a classificação para o torneio olímpico. Campeão nas duas últimas Olimpíadas em casa no Rio de Janeiro em 2016 e também em Tóquio em 2021, o Brasil adiou o sonho do triolímpico para os Jogos de Los Angeles dentro de quatro anos. Com isso, a nossa torcida vai toda para o time feminino, que estreia amanhã contra a Nigéria às duas horas da tarde. Mas voltando à competição masculina, na briga pela medalha de ouro estão dois representantes sul-americanos. A Argentina, sempre uma forte candidata ao título, e o Paraguai. 14 times dos demais continentes também estão na disputa, divididos por quatro grupos. Todos os participantes entram em campo nesta quarta-feira. A final do futebol masculino está marcada para o dia 9 de agosto. Neste primeiro dia de Jogos Olímpicos, também vamos nos Jogos do Rugby Sevens. Nessa modalidade, o Brasil só conseguiu se classificar no feminino. Uma das representantes das Iaras, Raquel Korman, foi escolhida para ser uma das porta-bandeiras na cerimônia de abertura dos Jogos na sexta-feira. Bom, a gente sai das Olimpíadas, vamos para o automobilismo, para o kart mais precisamente, porque aqui no TVE Esportes a gente vai receber o Luiz Sena Júnior, Seninha, que está lá em São Paulo participando do Mundial de Kart, no cartódromo Granja Viana, interior paulista. Sena, obrigado mais uma vez por nos atender aqui no TVE, no TVE Esportes. Mas teve uma etapa nacional do kart, serviu para ajustes, para treinos, também teve a Nations Cup, que também foi disputada, mas o foco é o Mundial, né? Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Estou aqui mais uma vez, meu oitavo campeonato mundial. Acontece no Brasil pela segunda vez. Então, é um campeonato super importante. A gente veio para treinar na etapa do nacional de kart, que é o torneio de inverno. E agora estamos focados principalmente no campeonato individual, onde vai ser 12 corridas classificatórias, onde 64 melhores passam para ser no final, e até chegar na final, onde os 32 melhores vão disputar esse título, mas todos os pontos são considerados. Então, eu tenho que carregar pontos desde a primeira corrida até a final, para tentar levar um bom resultado para o nosso estado. Bacana. Para se a gente tem uma ideia, quantas corridas, quantas baterias por dia, como está formatado esse Mundial em Sena? Sim, na verdade são 300 pilotos que estão divididos em grupos de 11, são 10 grupos de 30 pilotos, e todo mundo vai correr 12 corridas. Então, a pontuação é ponto corrido, vai pegar os seus 12 resultados, descartar os dois piores, e a partir daí a gente seleciona os 64 melhores, para passar para a próxima fase, e posteriormente os 32 melhores, que aí vão disputar uma corrida final, onde vai ter ponto dobrado, e de lá vai sair o campeão mundial. Legal. Para provas desse nível, até mesmo do kart, qual a estratégia? Até a questão física, ela faz a diferença, o foco principal, o emocional também faz muita diferença, o que faz diferença também no kart, em corridas assim, dessa quantidade de baterias, de quantidade de corridas tão grande assim? Na verdade, a gente vem se preparando há um bom tempo, a preparação física é super importante, e também o emocional, o nível técnico é muito alto, às vezes de uma corrida que está em primeiro, quando tu olha que já está em décimo. Vou citar um exemplo de uma corrida minha ontem, eu larguei na pole, liguei até a metade da prova, a gente é obrigado a fazer uma volta longa, que a gente chama, até para dar uma diversificada na corrida, e eu acabei em nono, sendo um dos mais rápidos da prova, porque estava tudo muito, muito rápido, e eu não consegui passar o pessoal no final, então, mesmo largando na frente, eu acabei ficando em nono, porque o nível técnico é muito alto, a gente tem piloto de 32 países, então, o nível está super forte, e tem que, como eu comentei antes, tem que focar aí para ir bem em todas as corridas, e chegar na final, disputando o título aí, que é o foco do campeonato. Legal. Bom, a gente está falando com o Luiz Sena Júnior, de Caxias do Sul, mas a própria Associação Esportiva Caxias está com mais pilotos também, quem é que está contigo também nessa aí, Luiz Sena Júnior? A gente tem o Fernando Osman, e mais o Adriano Carbone, a gente representa a Desca, que é a moto de atleta de Caxias, mas a gente tem aqui no campeonato mais 12 pilotos aqui do estado, contando que são mais 9, 9 atletas, e mais os 3 da Desca, a gente tem 12 pilotos gaúchos, representando aqui no Mundial de Caxias. Show, bacana. Bom, atualmente no ranking desse campeonato, está em qual colocação? 20ª... Acabei de correr mais uma corrida, agora eu subi, eu estou em oitavo lugar, porque eu corri uma corrida agora de manhã, fiquei em terceiro lugar, então eu subi bastante no ranking, só que tem pessoas para correr ainda, então eu devo figurar aí no final do dia, entre os 20, melhor. Então, para você ter uma ideia, isso pode, a cada corrida, a cada bateria, pode mudar, né? Bastante, né? Sim, muda muito, porque como todo mundo, tipo, agora eu estou com uma corrida a mais que as pessoas, entendeu? Porque eu corri a minha corrida a quatro e tem gente que ainda não correu a corrida a quatro e, na teoria, se eles fizerem um bom resultado, eles podem me passar novamente. Mas a minha estimativa aí é para figurar o final do dia entre os 20 primeiros. Legal, maravilha. Bom, agora, Seninha, só para a gente até finalizar um pouquinho aqui, eu sei que teve um trabalho, né? A gente teve essa situação climática aqui no Rio Grande do Sul, a crise climática, a gente viu, percebi nas redes sociais que também teve um empenho aí em doações e tudo mais e também, vamos dizer assim, a suspensão, né? Principalmente aqui dos campeonatos aqui do Estado, assim. Como é que está previsto para esse ano aí? Tu tem a Super Turismo, a 1.4, como é que está sendo essa retomada e também um pouquinho o quanto que essa crise climática, essas enchentes também influenciaram nesse momento de crise aí de treinos e tudo mais e competições aí em Seninha? Na verdade, a gente ficou 90 dias com todas as atividades suspensas. A Federação Gaúcha aí teve a diretriz deles, né? Para parar todas as competições, a gente teve muito atleta e muitas equipes aqui do Estado foram muito afetadas, principalmente as equipes de canoas ali que é onde se concentra o maior número de equipes de automobilismo. Então, a gente ficou um bom tempo sem competições e ficou trabalhando na parte social mesmo para tentar ajudar da forma que a gente podia e também buscar recursos fora do nosso Estado. Fizemos várias campanhas entre os atletas de outros estados para ajudar aqui o nosso Estado e trazer recursos. Temos, acho que, umas oito caminhões vieram de outro Estado através do automobilismo que a gente trabalhou forte e que conseguiu trazer para ajudar as pessoas. Retomada aqui de competição estadual, como é que está para ti, hein, Seninha? O que tem previsto? Nós já voltamos, já voltamos, a gente fez já mais uma etapa no Veloparque, aconteceu uns 15 dias atrás e já temos também agora a próxima etapa, seis horas de Guaporé. Então, já voltou normal aí, tanto a Super Turismo, Copa Classique e também a 1.4 já está de volta e já estamos com o esporte total novamente. Luiz Sena Júnior, obrigado mais uma vez, Seninha, um grande abraço, boa sorte. Valeu, muito obrigado pelo convite, vamos tentar aí fazer um bom resultado e levar um troféu para o nosso Estado novamente. A gente vai estar acompanhando, um abração, tchau, tchau. Bom, como a gente falou com o Seninha aí, retomando diversas competições esportivas aqui no automobilismo, depois dessas enchentes de maio que vai ocorrendo aos poucos e entre elas estão aí as provas de rali velocidade aqui no Estado. O rali de estação ocorreu no último final de semana na cidade do Norte Gaúcho. As provas também valeram para a segunda etapa do ano do Campeonato Brasileiro. A corrida contou com 10 provas especiais em trechos cronometrados. Com um bom público, as disputas empolgaram os espectadores e os gaúchos se deram bem. A categoria mais forte, a Rali 2, carros de tração 4x4, teve vitória de Leonardo Cavalletti, Murilo Spironelo na prova de sábado e dos irmãos Juliano e Rafael Sartori no domingo. Com a vitória na Rali 2, a dupla de Erechim, Cavalletti e Spironelo garantem a liderança do Campeonato Brasileiro de Rali de Velocidade. Pelo certame gaúcho, Alan Cardoso e Juliano Gracioli venceram os dois dias na categoria Rali 4. Na Rali 5, o sábado teve a dupla Evandro Carboneira e Jean Klein em primeiro lugar e os irmãos Tiago e Felipe Klimachevski no segundo dia. Na Rali 5 Light, sábado de vitória para Vitor Boff e Rafael Lodeia, e de Alexandre Blume e Evandro Frigo no domingo. Todas as duplas são gaúchas. Os campeonatos brasileiro e gaúcho de rali de velocidade voltam a se encontrar para a terceira etapa na cidade de Severiano de Almeida, também no norte do Rio Grande do Sul, no mês de agosto. Agora uma notícia de tênis, porque o gaúcho Orlando Luz estreou com vitória na chave de duplas do torneio na Croácia. Embalado pela conquista do ATP 250 de Bastad, na Suécia, Orlando Luz e o seu novo parceiro, o francês Jonathan Enceric, entraram com o pé direito no Saibro do Aberto da Croácia, outro torneio de nível 250 que está sendo disputado essa semana na cidade de Umag. Na estreia, ontem, a dupla franco-bransileira bateu uma parceria local, formada pelos croatas Carlo Cajin e Denis Mack, que tinham sido convidados pela organização. Uma vitória em setes diretos com um duplo 6-4 após uma hora e onze minutos de partida. Garantido nas quartas de final, nesta quarta-feira, Orlandinho volta à quadra em busca de um lugar nas semifinais. Os adversários de hoje devem ser mais difíceis. É que o argentino Guito Andreosi e o mexicano Miguel Reyes Varela são os cabeças de série número 4 em Umag. Natural de carazinho, Orlando Luiz vive um ótimo momento. Na segunda-feira, quando o ranking mundial foi atualizado, ele subiu para o lugar 83 entre as duplas, sua melhor colocação na carreira até o momento. O TVA Esportes de hoje está chegando ao fim, mas não sai daí. A seguir, você fica com o Estádio, que é um dos programas esportivos mais tradicionais da TV brasileira. Nós voltamos amanhã ao meio de 15. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho